Projeto Pacto pela Aprendizagem leva alunos atletas do IDEB de Itapuando Oeste para um passeio em Porto Velho. As fotos mostram a alegria da criançada e o tour pela capital rolou passeio e lanche no shopping, com direito a assistirem um filme. Conheceram o comando-geral da polícia militar e até entraram no helicóptero. Ao todo foram 30 alunos da turma do quinto ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental Doutor Custódio, que se destacaram no simulado em língua portuguesa e matemática.